Nesse vídeo, não perca nada, iremos ter a grande revanche de Léo da Hornet. Não perca nenhum segundo, porque o vídeo está inacreditavelmente bom. E meus amigos, hoje começando mais um vídeo para vocês aqui no canal do Léo da Hornet. E é isso mesmo que vocês estão vendo, rapaziada. Hoje é o grande racha das duas portas, tá ligado? Mano, a gente vai fazer um racha nesse momento agora. Minha revanche, né Renato? Porque aquela de Balneário Camburu lá na correria lá e com aquela distância gigantesca, eu perdi. Mas hoje, mano, o Renato aceitou a minha revanche. E mano, eu preparei, eu me preparei. Eu estava até agora nesse autódromo aqui, arrancando. Você viu? Eu vi, eu vi. Ele deu bastante arrancada, eu fiquei assistindo, fiquei de longe ali. Falei, nem vou me meter, mas eu estava olhando, está arrancando muito bem. Você achou que o carro saiu forte, mano? Está dando meio, tipo assim, eu percebi, quando você desligou o controle de tração total, você sai muito fritando. Mas quando você só desligou um, ele saiu o melhor. Ficou deles, né? Então assim, o que vai mandar aqui é muito isso, mano. Se você sair muito fritando, você perde tempo. Mas se sair o carro travando também, perde tempo. Rapaziada, eu acho que, mano, o meu carro saiu muito forte quando eu testei a arrancada dele, tá ligado? Muito, muito mesmo. Só que eu não andei no seu carro, ou seja, o seu carro pode sair um pouco mais forte. E outra, eu fiquei quietinho. Eu não arranquei parte de ninguém aqui. Ou o Renato, ele chegou, pegou o carro dele e ficou lá quietinho na miudinha. Mano, eu fiquei treinando, andando aqui. Você está confiante? Eu estou confiante, mano. Mano do céu. E eu vou dar largada. Vou dar largada aqui. Mano, então sem mais enrolação, rapaziada, vamos partir por racha. Mano, você já conhece o carro do Renato. Mano, é uma Porsche 911, tá ligado? 2021, carreira S, estágio 2, tá ligado? Estágio 2. A minha também é uma Porsche 2021, tá ligado? Estágio 2, só que ela é carreira normal, sem o S. Mano, as duas estão fortes. A gente está aqui, mano, para ver qual das duas e qual piloto é o melhor. E, velho, vamos ver quem vai ganhar esse racha, tá ligado? Então, mano, sem mais enrolação, partiu por racha. E aí, faz só as apostas aqui. Fala, 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 fala. Eu vou no do Rei, porque o dele é a S, mano. Não, demorou, sai fora. Vai, primo, fala comigo. Você é meu primo e a família. Não é primo, não, roda pra você. Nossa, deixa alguém torcer. Todo mundo tem que torcer pra você. Olha quem chegou, chega o Rei. Chegou a família. Vou falar pra você, nego. Representa a família. Não, vou ganhar. Se a gente perder, vamos bater nele, mano? Vamos bater nele. Eu seguro e você bate, tá bom? Não precisa nem segurar o bato. Bruno, ah, não quero falar com você. Vai, só que é o quê? Oi! Não! Não! Nossa, primo, a família é unida, hein? Você viu o que deu pra mim? Ele viu assim pra mim. Ó, ó, sentiu, ó. Sai fora. Eu tô torcendo pra mim que eu vou te dar o negócio. Tá bom. Ah, nossa! Oi, que leão! Coronado, eu acho que você é a minha única equipe, mano, porque eu pago o seu salário, né? Desculpa, você tá sozinho, tá com o Renato. Demitido! Demitido! Nossa, mano, tô sozinho nessa, velho. Obrigado, vocês. Bruno! Oi! Não quero falar com você, eu sei que você tá com ele. Eu tô falando pra você, mas tá bom. É sério? Sério! Mentiroso. Mano, vamos nessa, preparado, hein? Colocando o GoPro, vou ligar minha GoPro aqui e parte, moleque. Rapaziada do céu, meu Renato tá arrancando ali, o bagulho tá forte, hein? Misericórdia! Mano, eu vou desligar apenas um, um com o controle de tração. É, rapaziada, bora que bora. Deixa eu fazer um teste igual o Renato fez, só pra ver se o bagulho tá bala. Mano. Rapaziada, chegou o grande momento. Pera aí, deixa eu fazer meu carro parar de desligar, meu Deus do céu. Chegou o grande momento, eu vou colocar aqui no Sport Plus Master em três. Bora! 3, 2, 3... Uhul! Tá bom! Tá... Pega! Mano do céu! Quem ganhou? Mano, eu apertei até um nitro, rapaziada. Eu senti que meu carro no começo, ele deu uma falhada, tá ligado? Rapaziada, eu vou desligar aqui, ó. Um controle de tração, porque eu senti que ele patinou muito. Mano, será que ele vai patinar assim, véi? Quem ganhou? Mano, eu não sei quem ganhou, rapaziada. Mano, eu não sei quem ganhou, véi. Quem levou? Não sei. Não sei. O que que deu, o que que deu? Eu acho que levou, mano. A Porsche ganhou? A Porsche do já levou, eu acho. A do Léo? Eu acho que o Renato ficou com medo por causa do quebra-mola que tem lá no final. Eu acho que a Porsche ganhou. A Porsche do Léo ganhou, mano. Acho que a Porsche. A Porsche, a Porsche, a Porsche ganhou. Você que chegou agora, o que que você viu? O Léo ganhou essa porra. É mesmo, é mesmo, o que você achou? Meu primo ganhou. Os caras estão tudo comprados aqui, velho. Não estou entendendo. Que isso, mano. Que isso. E olha como ele vem. Chama, filho. Oi? Está todo mundo falando que você ganhou. Mano, eu ganhei? Os caras estão tudo falando isso, velho. Empate, empate, empate. Empate, empate igual? Empate, mano. Assim. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É por isso que eu digo, a Porsche ganhou. A Porsche ganhou, a Porsche ganhou. Porque deu empate. As duas. No do céu, rapaziada. Ô, mano, como que eu saí? Tipo assim, saiu como? Tipo, saiu falhando? Saiu como? Não, saiu. O DL, você saiu no out-control? Não, saí. Sport Plus? Sport Plus, isso. Ele não sabe no Sport Plus. Ai, meu Deus. Cala a boca. Ó, rapaziada, agora eu desliguei um control de tração. Chegou do round, chegou na rodada. Para! Uhul! Caralho, agora eu vou de novo. Vai, 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 vai. Perdeu nitro. Ganhei! Ganhei uma! Ganhei uma, ganhei uma, ganhei uma. Boa, boa, boa. Ganhei uma, rapaziada. Boa! Mano, até apertei um nitro, rapaziada. Ó, 11 segundos de eu desligar aqui. Uhul! Ganhei uma, mano. Caralho, tá má ganhando. Azuzinha, né? Azuzinha, levou. Azuzinha, levou. Teles. Ela tá puto. Tá puto? Por que será? Ganhou, né? Ganhou, não. Não, Léo ganhou. Fácil. Meu Deus do céu, mano. Ganhei uma. Ganhei uma, ganhei uma. Boa, boa. Um empate e uma vitória. Uhul! Mano, ganhei uma, rapaziada. Aê! Caralho! Valeu, né? Tá tudo certo? Valeu, eu sempre confiei em você, Léo. Eu sabe que você vai ganhar aqui. Mentiroso. Mano do céu, eu ganhei uma, rapaziada. Mano, eu tô saindo no auge contra, apertando o nitro. Mano, tomara que eu ganhe mais uma, rapaziada. Tomara, mano. Tomara. Meu Deus. O que que tá acontecendo? O meu carro tava travado, mas levei uma banca, mano. Rapaziada do céu, 400 mil a mais pra você tomar um couro? Mano, eu vou sair patiando de novo, eu aposto, velho. Ah! Bobão, pagou 400 mil a mais do carro dele pra perder. Mano, eu tô com medo, velho. Tô com muito medo. Eu tô nervoso, tá ligado? Mas você tá saindo certinho, viado. Tá certinho? Certinho, certinho. Cadê eles? Tá real? Vou jogado. Tá foda. Vai! Ah, perdi! Deixa eu acelerar pro Renato passar aqui. Nossa, mano. Eu perdi essa, rapaziada! Nossa, o Renato ficou com o alto de contra-armadaço! Peraí. O meu, ele não tá fazendo mais contra. Peraí. Caralho, esse cara saiu magalhando agora. Os bagulho saem bonitos, saem tipo... Essa cordilhão tá buscando muito, 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 muito mesmo. O Léo fez alguma coisa, motinho. Ele fez até o zero hack. Tá boa! Drift? Drift? Caralho, o Renato é doido, mano. Tá boa! Nada, quase eu não paro no quebra-mola. Agora foi bonito. Um embate e uma vitória só na vitória do Léo. É o último agora, mano. Ah, vamos! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Que lindo, velho. Não, o que é o quebra-mola lá no final? Tem, velho. Na minha pista. Eu tenho 50 metros pra parar e eu tô a 120, velho. Ai, meu Deus, eu acho que Deus quiser. É agora o desempate. Tem, meu querido. O que acontece dessa vez? Mano, eu saí certo, mas meu botão do nível funcionou. Acho que a gente vai abusar. Então tá 1x1, é isso? 1x1? É agora. É agora, eu posso ter sido vivo. Empate! Empate! Empate, empate, empate. Mano, não sei, mano. O que vocês acham, empate? O que vocês acham? Tira a teima lá. Tem que ver na câmera que tá lá. Você acha que ela ganhou? Ah, é bom. Não, Zé, eu acho que empatou, eu acho que empatou. Empatou, empatou. Eita, louco. Você ganhou? Bonito. Oh, vai do céu. Quem mexe comigo, porra? Ah, não, eu vou botar na piscina, mano. Não, 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 não. Sai. Sai daqui. Não, não, não. Sai. Não, não. Sai, seu lixo. Eu quero ficar aqui dentro. Seu lixo. Não, sai fora. Não, sai fora. Vai chupar agora. Vai chupar agora. Você sai fora. Você quase perdeu. Você é esse, miato. Você quase perdeu. Não, mano. Foi tão pouco, velho. Você ficou com medo, miato. Juro, fiquei. Agora quase que foi. Quando eu levei a primeira venga, mas não foi uma venga assim. Foi assim. Eu falei, nossa, eu vou apertar o nitro toda vez, mano. Eu saia e já apertava o nitro. Eu apertei justamente quando eu apertei o nitro. Sério? Por quê? Não sei, miato. Eu desliguei tudo. Meu carro vem dançando na reta, mano. Viado, eu quase faço reto quebra-moral, não é? É verdade, mano. Eu falo assim, mano, será que é o freio melhor passar ou acelero pra ele passar pra cá? Olha, mano, dá um do adrenalina, velho. Não, é quem ganhou? Foi você. Lógico que não. Não, eu vi ali, pô, mas é só pra ter certeza. Eu ganhei, mano, mais uma vez. Oi, mano. Se você quiser fazer uma revanche mais lá pra frente... Não, eu vou ter que colocar tudo aqui. Não tem revanche, porque eu já ganhei tudo, né? Mas se você for fazer uma nova preparação, pode conversar. E contra uma moto, seu carro ganha? Uma CVMU, muito fácil. Não aceito isso. Não, então, valeu, mano. Renato, é verde! Rapaziada do céu, mano. Olha, por pouco, mano. Por pouco, velho. Mas, mano, não dá, mano. O carro do Renato é muito forte, mano. Ganhou ele com força, velho. Mano, foi... Léo, ó. Na primeira, na primeira. Pra não falar... Ah, não, o Léo passou. Mano, foi empate, empate. Mas a sua Porsche me surpreendeu, né? Sério? Pô, tu acha? Você tava mal pra trás. Nesse semana, o gurudou e eu pensei que você tinha ganhado. Não, é porque eu tava treinando aqui, mano. Ó, eu cheguei aqui e treinei, mano. Treinei, treinei, treinei. Mas ela tá igual mesmo, coisa de balneário? Hã? Não. Não, não. Tá igual. Tá igual. Eu acho que era que a pista tava molhada, de certeza, mano. Foi o piloto dessa vez. Nossa. É, de verdade. Eu treinei pra caramba nessa aqui. Rapaziada, em balneário, mano. Eu levei um sapeco, mano. Muito gigante aqui. Olha que velho, olha que cara. Você vai dar uma... Se eu esfriar essa Porsche também. Rapaziada, mano. Essa aqui eu quase levei. Cheguei ganhando o Renato, mano. Uma vez. Empatou a primeira. Mano, as Porsche foi juntinho, tá ligado? Mano do céu. Eu não sei se eu gasto 60 mil reais, mano. Pra deixar estágio 3, tá ligado? É muita grana. Mano, só apenas com racha, tá ligado? É muito dinheiro. O que acontece? Ela troca o miolo da turbina. Mano, alguém, algum preparador que tiver... Mano, esse tipo de preparação pra fazer, mano. Entra em contato comigo. O que eu quero muito fazer, mas eu não quero que seja um desvalor. Se você quiser fazer uma parceria. Olha a curva, olha a curva. Ai, mano. De verdade. Eu quero muito fazer isso aqui, mas 60 mil reais. Eu não... Mano, é nada. Tô balando aqui no meu vídeo. Eu tenho... Eu tenho o coragem de deixar a mensagem 3, trocar o miolo da turbina. Se você fazer, e eu perder, eu faço também. É, mas eu não quero pagar 60 mil reais. Isso não... Tá muito caro, mano. É, mano. Eu vou ver alguém que faça, aí eu vou... Eu não faria isso. Talvez eu inteira 100 mil e pegue. Eu vou comprar depois desse carro. Não, não é 100 mil, não é muito mais. Talvez depois desse carro eu iria comprar um R8 do lado do John. Ai, é top. Será que ele é mais forte que o R&S? É? Nossa, cara. Eu acho que o R8 ganha, mano. Eu acho que não, eu acho que não. Eu não sei, mano. Qualquer azul que você postou na foto, eu já tô assinando o barco. É ele mesmo. Ah, não, mano? Não sei. Rapaziada... Não, vai ficar muito forte, rapaziada. O R&S é tipo surreal, tá ligado? Então é isso, mano. Vou deixar a gente vir pra aqui. Infelizmente não deu pra mim dessa vez, só que, mano... Oi? Ah, nem grava esse carro. Ah, sai daí, Chifur. Ô, Boquinha, finaliza aqui meu vídeo pra nós. Mano, eu vou deixando esse vídeo aqui. Nós estamos juntos, valeu. Ah, ninguém... Esse vídeo nem é seu. Sai fora, ninguém nem liga pra você. Ô, mas... Valeu. Você nem gosta de dinheiro, hein. É, você viu, mano? Foi quase. Fala lá em cima. É isso, rapaziada. Se gostou do que você acha, deixa o like. Valeu, falou. Fui.